Música Na visita, o governador assinou convênios com mais de 60 cidades do interior paulista. Hoje foram mais de 70 milhões de reais em obras que nós liberamos de recapeamento, pavimentação e manutenção urbana. Como eu disse, durante todo o ano passado, os municípios estão com muita dificuldade financeira. Poucos estão conseguindo arrecadar o suficiente para poder fazer manutenção urbana. Pagam suas contas, pagam funcionalismo e não conseguem mais nada. E a gente tem colaborado com o governo do estado, porque o governo do estado é sólido, é um governo que está estável financeiramente e permite que a gente possa liberar recursos de obras tão importantes de manutenção urbana nos municípios. Aqui não tem a questão partidária, não tem nada. Todos os municípios de São Paulo terão direito a esse recurso e a gente fica muito contente de poder colaborar até o dia 6 de julho, que é o prazo final, para que os convênios possam ser assinados. Para Campinas, entre as entregas está o convênio no valor de 140 mil reais para o projeto de oficinas Envelhecer, a Arte da Vida. Outra entrega anunciada foi a construção de marginais na rodovia Dom Pedro, ligando a CEAS à região dos Amarais. Com essa obra, Campinas atinge nessa rodovia 85% de marginais facilitadoras de trânsito. O trecho é utilizado diariamente por 125 mil motoristas. O investimento total da implantação das marginais será de 170 milhões de reais. Segundo o governador, alternativas de transportes não rodoviários no estado vão ficar para depois. Nós temos alternativas fora rodoviária, aqui mesmo em Campinas nós estamos estudando já quase na fase final das obras, do início das obras do trem que vai levar de Campinas até São Paulo. Agora é preciso que a gente saiba que obras demoradas, obras ferroviárias não são obras rápidas e elas dependem de investimentos muito grandes. O Brasil passou por uma crise financeira muito grave, todo mundo praticamente diminuiu seu ritmo de obra. São Paulo continuou muitas obras importantes, rodoanel, metrô, mas não dá para fazer no ritmo que a gente queria. E é por isso que obras mais demoradas devem ficar para o segundo momento. Nesse instante é tentar, como nós fizemos com a greve dos caminhoneiros, é sobreviver, passar o momento mais difícil. Diversos vereadores participaram da solenidade. O líder de governo, Marcos Bernardelli, classificou a visita como positiva e destacou que aproveitou a oportunidade para reivindicar melhorias no distrito de Sousas. Para Campinas, propriamente dito, é claro que nós temos uma demanda ou várias demandas de várias regiões do município, onde os vereadores ou o vereador localizado, distrital, ele faz o encaminhamento ou por requerimento aprovado pela própria Câmara ou em protocolo direto lá na Casa Civil. É o caso que nós temos da Ponte de Sousas, que nós estávamos conversando aqui hoje com o chefe da Casa Civil. Nós já reiteramos e já está protocolado esse pedido para que possamos ter a liberação, porque todo estudo já foi feito pelos órgãos aqui do município. Aquela ponte que dá um retorno ali na subprefeitura. O vereador Aurélio Cláudio lembrou da participação da Câmara na indicação de demandas e melhorias para o município. Boa parcela dessas demandas, que hoje o governador coloca verba à disposição para que essas obras sejam efetivadas, foram intermediadas, foram a pedido de vereadores. Hoje os vereadores são bem distribuídos na cidade e estão atentos às suas regiões, aos seus bairros. E eles que trazem essa demanda em primeiro plano ao governo. Obrigado.